É, galera, não tá nada fácil a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Tudo sobre a 31ª rodada, você vai ver aqui comigo. Cuiabá e Náutico, Operário Juventude, tudo isso e muito mais. Vem comigo? Fala, galera, beleza? André Silva na área. Tô aqui mais uma vez pra fazer esse vídeo, especialmente pra você que gosta do Dourado e que torce pro futebol matugrossense, antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar ele com seus amigos e também não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra você receber novos vídeos aqui do nosso canal, ok? Bom, vamos falar hoje sobre o Cuiabá e Náutico, que se enfrentaram nesta noite 2x0 para o Náutico, um gol feito por Rafael Ribeiro e o outro feito por Jean Carlos de pênalti, deixando assim, então, a parte de cima da tabela ainda mais complicada. Por quê? Porque agora embolou tudo de novo a tabela. Romário, o lateral esquerdo, levou seu segundo cartão amarelo e agora ele está suspenso com a partida contra o Cruzeiro. Nessa partida, o Cuiabá tinha tudo pra abrir 5 pontos do quarto colocado, que é o Juventude. Por quê? Porque o Juventude perdeu horas antes da partida do Cuiabá por 3x0 do Operário. Então, com a derrota do Cuiabá, mesmo assim, ele não perde a terceira colocação, por conta dessa derrota do Juventude. Então, a derrota do Cuiabá, ele ainda continua em terceiro lugar no G4, mas ele perde o quê? Ele perde a gordurinha. Aquela folga que o Cuiabá tinha, ele não tem mais pra próxima rodada. Então, aquela gordurinha que ele construiu na rodada anterior já se perdeu e agora só a vitória importa para o Cuiabá. O CSA também jogou 3x0 contra o Vitória e agora ele fica 2 pontos para o Cuiabá. Vamos ver então. Primeiro, o Cuiabá fica com 50 pontos. Juventude, que também perdeu, fica com 49. E o CSA, ele aproxima, ele estava longe, ele aproxima com 48. Então, agora 2 pontos para o Cuiabá. O que isso significa? Significa que se o Cuiabá perder para o Cruzeiro na próxima rodada, o Cuiabá pode chegar a ficar a quinto lugar. Então, o empate para o Cuiabá lá contra o Cruzeiro pode ser considerado bom, mas para o Cuiabá não importa, para o Cuiabá só importa a vitória. Então, a briga agora está entre Cuiabá, Juventude e CSA. E se vir a derrota para o Cuiabá mais uma vez, entra a Ponte Preta na briga. E o Sampaio Corrêa, que se distanciou, ficou lá embaixo, ele pode voltar a brigar. Então, nós temos quase seis times aí brigando pela terceira e quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, nós temos somente duas vagas, até porque o Chapecoense e a América Mineiro já estão distanciando desse grupo. Então, pessoal, vamos ver agora como que vai ficar a próxima rodada. Bom, nossa próxima partida será contra o Cruzeiro. Cruzeiro que vem de derrota, perdeu nessa noite por 2x1 da Ponte Preta e talvez isso pode abalar o time. Já que o Cruzeiro, a chance dele subir para o acesso à Série A agora é quase impossível. Então, ou seja, o Cruzeiro pode ter sofrido uma bala emocional nessa partida para a partida contra o Cuiabá. Então, nós temos que ficar muito atentos aí, até porque eu quero falar para vocês agora alguns números do Cruzeiro dentro de casa. Vamos lá? Olha só, o Cruzeiro nesse segundo turno, o Cruzeiro ele venceu uma vez dentro de casa, ele empatou três vezes e ele perdeu uma vez. O Cruzeiro jogou somente cinco vezes dentro de casa, fez dez gols e tomou oito gols. Então, ele venceu a Chapecoense, ele venceu a América Mineiro e tudo isso ele fez fora de casa. Isso no segundo turno, que eu estou dizendo para você. E também, ele empatou com o CSA e também empatou com o Havaí, ou seja, todos os times que estão lá em cima. Ó, só a vitória importa para o Cuiabá. Cuiabá e Cruzeiro semana que vem, o que você acha? Você acha que o empate para o Cuiabá está bom? Bom, você acha que só importa para o Cuiabá a vitória? Bom, pessoal, deixa nos seus comentários aí o que você acha desse jogo Cuiabá e Cruzeiro. Eu estou muito otimista ainda, eu já sabia que o jogo contra o Náutico seria muito difícil. Só para você ter uma ideia, o Náutico, ele não perdeu ainda no segundo turno. Então, eu já sabia que o jogo seria um pouco difícil para o Cuiabá e um empate para o Cuiabá contra o Náutico já estava de bom tamanho. Mas ele não conseguiu segurar, o Náutico jogou todo o time para frente. O Cuiabá parece que ele só estava ali buscando uma bola no jogo e assim ele não conseguiu ter êxito e veio com a derrota para a capital. Bom, agora vamos para Minas, vamos jogar contra o Cruzeiro, vamos virar a página do livro e vamos para cima em busca de três pontos. Não podemos deixar o Juventude passar e não podemos deixar o CSA passar. Avante, dourado! E aí, galera, beleza? Vocês gostaram do vídeo? Bom, se você gostou do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Olha só, não se esqueça de ativar o sininho para a gente fazer mais vídeo para você, ok? Deus abençoe você e avante, dourado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!